Pesadão de ouro na perifa Mas quem diria onde eu ia chegar Já passei sufoco nessa vida Fase resolvida, sabia Que o mundão ia girar Sempre louvando nos meus funk Levo adiante Talento, rarozinho, diamante Só que tomei sim muito cuidado Com quem que tá do lado Sabendo onde eu vou me entrar Pensando sempre em prosperidade Socos de verdade Sorrindo da cara dos fraude Na minha quebrada é morrer calque Tô no giro de Transap Então não ligo Pra que tu falaste Eu sempre quis ter uma dessa Andar de bicicleta Na minha quebrada eu sou promessa Vivenciando minha estratégia Cabelo tá na régua Segura e vê se houve essa Pesadão de ouro na perifa Mas quem diria onde eu ia chegar Já passei sufoco nessa vida Fase resolvida Sabia que o mundão ia girar Sempre louvando nos meus funk Levo adiante Talento, rarozinho, diamante Só que tomei sim muito cuidado Com quem que tá do lado Sabendo onde eu vou me entrar Pensando sempre em prosperidade Socos de verdade Sorrindo da cara dos fraude Na minha quebrada é morrer calque Tô no giro de Transap Então não ligo pra que tu falaste Eu sempre quis ter uma dessa Andar de bicicleta Na minha quebrada eu sou promessa Vivenciando minha estratégia Cabelo tá na régua Segura e vê se houve essa E aí